Pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Agora a gente vai estudar outro tipo de banco, tá? A gente vai estudar o banco de desenvolvimento. Então, lembrando, a gente está falando dos operadores do sistema financeiro nacional dentro aqui de bancos e caixas econômicas. Então, vamos entender aí qual que é a diferença do banco de desenvolvimento com os demais. Vamos lá. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais. Então, isso aqui já é um ponto importantíssimo. Controlados pelos governos estaduais. Eu estou dizendo aí, não sei se vocês captaram, mas os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas, porque eles são controlados por um determinado estado. Então, no Rio Grande do Sul a gente pode ter um banco de desenvolvimento, inclusive tem, que é controlado pelo estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, um banco de desenvolvimento que é controlado pelo estado de Santa Catarina. E assim por diante, tem que ser controlado pelo governo estadual. É isso que caracteriza um banco de desenvolvimento. E o objetivo dele? Tem como objetivo o princípio proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e longo prazos, de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado, cabendo apoiar prioritariamente o setor privado. Então, notem que apesar dos bancos de desenvolvimento serem instituições públicas, eles vão atuar tentando priorizar o setor privado. Mas para quê? Fornecer crédito para o setor privado, mas para quê? Daí está aqui, detalhe. Que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado, ou seja, do estado que o controla, cabendo apoiar para isso o setor privado. Excepcionalmente, porque percebam que aqui são programas e projetos que visam promover o desenvolvimento do respectivo estado. Falando na atuação, se é o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, ele vai apoiar programas e projetos que aconteçam aqui no Rio Grande do Sul. Apoiar a iniciativa privada para projetos que aconteçam aqui no Rio Grande do Sul. Mas existe aí um caso que, olha só, excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. Então, de novo, citando aqui o Rio Grande do Sul como exemplo, a gente pode ter que o nosso Banco de Desenvolvimento vai poder apoiar projetos e programas, desde que sejam de interesse comum entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é um estado limítrofe aqui do nosso estado, ele vai poder apoiar esses programas ali em Santa Catarina, porque é de interesse comum aos dois estados. E é a mesma coisa para os demais estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Aí, daqui a pouco vai me fugir aí o meu senso geográfico. Mas é essa a ideia, tá? Então, se dizer que em nenhuma hipótese ele pode atuar em operações que aconteçam em um estado diferente daquele que o encontrava, vai estar errado porque a gente tem essa exceção aqui, se for de interesse comum ainda. Para atender a seu objetivo, que é exatamente o de promover o desenvolvimento econômico e social do estado, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem a ampliar a capacidade produtiva da economia, mediante a implantação, expansão ou relocalização de empreendimentos, incentivar a melhoria da produtividade. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques. É ele atuando lá nas empresas do setor privado para melhorar a reorganização, racionalização, modernização das empresas. Asegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, associação de controle acionário. Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados e investimentos destinados à formação de capital fixo ou semifixo. Promover a incorporação e desenvolvimento de tecnologia de produção ou aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento de pessoal técnico. Galera, tem que saber isso daqui de cor para chegar bem na prova? Não, mas vocês têm que entender, não precisa decorar cada um desses pontos, vocês têm que entender aqui que os bancos de desenvolvimento vão atuar junto às empresas da iniciativa privada para tentar ajudar elas a aumentar a produtividade, aumentar a economia. Porque isso daqui, eles atuando, ajudando essas empresas, de alguma forma, seja fornecendo crédito, seja aqui na reorganização da empresa, fusão, incorporação, qualquer uma dessas atividades aqui, isso daqui vai visar promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado. Tranquilo. Vamos lá. Os bancos de desenvolvimento, aqui é mais técnico, devem dispor, obrigatoriamente, de setores especializados em... Aqui a gente está falando dentro da estrutura de um banco de desenvolvimento. O que deve ter dentro de uma estrutura de um banco de desenvolvimento? A gente tem que ter setores especializados em planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos, auditoria interna, serviços jurídicos e serviços financeiros. Ainda, os bancos de desenvolvimento, eles devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, que é aquela sociedade por ações, com sede na capital do Estado. Se a gente está falando de Santa Catarina, a gente está falando de Florianópolis, se a gente está falando de Rio Grande do Sul, se a gente está falando de Porto Alegre. A sede do banco de desenvolvimento tem que ser na capital do Estado e detiver seu controle acionário, devendo adotar, obrigatória e privativamente, isso é uma denominação social, a expressão banco de desenvolvimento seguida do nome do Estado em que tem a sede. Então, banco de desenvolvimento no Rio Grande do Sul vai ser banco de desenvolvimento, o nome do banco, mais Rio Grande do Sul, porque esse é o Estado onde ele tem a sede, onde ele tem o controle acionário, o Estado que detém o seu controle acionário. E os bancos de desenvolvimento, eles não podem manter agências. Então, principais pontos aí, são instituições públicas e eles são regionais, porque a gente está falando controle do governo estadual. E aí, uma confusão que muitos têm é sobre o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico e Social. Muitos dizem que ele é um banco de desenvolvimento. Mas, segundo a nossa legislação aqui, ela deixa claro que, para um banco ser caracterizado como banco de desenvolvimento, ele tem que ter um controle estadual. E o BNDES, ele é de âmbito federal. Então, o BNDES, apesar de se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento, ele não é caracterizado como um banco de desenvolvimento. Ele não recebe o nome de banco de desenvolvimento. Bom, aqui a gente tem o resumo das operações. Então, operações passivas, que é quando o banco de desenvolvimento está captando dinheiro. A gente tem depósito a prazo, operações de crédito interno e externo, ele fazendo operações de crédito para receber dinheiro, contribuições do setor público, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, títulos de desenvolvimento econômico e cédulas pignoratícias de debêntures. E aqui eu vou fazer um destaque, porque isso daqui talvez gere uma confusão, porque eu já falei que debêntures são títulos emitidos por empresas não financeiras. Aqui a gente tem a emissão de cédulas pignoratícias de debêntures. É diferente de emitir debêntures. Emitir debêntures é a empresa, por exemplo, que ela quer emitir um tipo de título de crédito para colocar no mercado e pagar para um determinado investidor uma remuneração pelo capital que ela vai receber. É quase como um depósito a prazo feito por uma instituição financeira. A diferença é que quem está fazendo a empresa e aqui recebe o nome de debênture. Isso é uma emissão de debênture. Isso o banco de desenvolvimento, banco de investimento, banco comercial, banco múltiplo, com qualquer carteira que seja, não pode emitir uma debênture. O que ele pode fazer são essas cédulas pignoratícias de debênture, que são operações que o banco de desenvolvimento vai utilizar debêntures que já foram emitidas por outras empresas, mas que estão com ele. Ele vai utilizar essas debêntures como lasco de garantia de uma operação de crédito que ele está fazendo. É basicamente isso. Não é ele emitindo a debênture, mas ele é utilizando debêntures que estão em seu ativo para lastrear uma operação de crédito. Então, isso pode, o que não pode é emissão de debêntures. E operações ativas, como quando ele está remunerando seu capital. A gente tem as seguintes situações. Empréstimos de financiamento, investimentos e arrendamento mercantil. São operações ativas. A gente vai falar mais a respeito do arrendamento mercantil, que é basicamente o chamado leasing, que é quando a gente tem o aluguel de alguma coisa. Investimentos tranquilos, empréstimos de financiamento também. Bom, pessoal, com isso a gente termina a parte teórica e volta aí para resolver as questões que já caíram em concurso. Até!